Ó, é o seguinte, pro meu amigo Joel, que falou o seguinte, ficou em dúvida da rabanada, ó que legal isso daqui. Você pode colocar a mesma medida de leite, tipo meia xícara de leite, meia xícara de leite condensado, numa tigelinha ou numa travessa de vidro, enfim, alguma coisa que caiba o que você vai colocar dentro, lógico, você vai ter que, né? Sim. De vez em quando, o pessoal prepara em umas coisas menores. Então, meia de leite e meia de leite condensado. Se você tem um panetone mais ou menos, ou com panetone bom também fica bom, mas é o seguinte, ó, você corta as fatias, tira qualquer excesso que caia, assim, não vai mergulhar aqui no leite com leite condensado e esquecer ele lá, ó, você tem que ser rápido aqui, ó, vai de um lado, molha bem, vira e vai do outro. Não vai deixar esquecer ele ali, que vai ficar ruim. Vai ficar esquisito. Vai ficar esquisito. Daí você dá uma leve escorrida aqui. Aí, a minha dica é o seguinte, é, colocar mais ovos aqui pra você conseguir molhar. Eu acho uma ótima dica, Edu. Aí você pode passar aqui, aí você deixa escorrer aqui, aí você pega aqui, ó, deixa escorrer um pouquinho o excesso do ovo. E uma dica aqui que é fundamental, use o ovo peneirado pra fazer isso daqui, pra você realmente não ter pedacinho da pele do, aquela película do ovo aqui. Deixou esse tempinho, a gente coloca aqui pra fritar. Abaixa a temperatura aí e daí você frita aqui, ó. Ó que belezinha. Meu Deus. Aqui não tem como ficar mais ou menos. Pode deixar até desligado, viu, rei? Então, ó, fácil. Passa no... Cuidado pra não espirrar o óleo aí, que tá quente toda a vida aí. Pode deixar. Passa aqui. Leite com leite condensado. Fácil, fácil, ó. Aí você vem pra cá, passa no ovo e daí o ovo peneirado, principalmente por conta da gema, certo, Lucas? Você já aprendeu isso? Aí passa em todos os lados a fatia do panetone, ou o panetone com gotas, enfim. Aí, uma dica que a gente usa pra muita coisa, profissionalmente também, deixa escorrer antes de passar no papel, caso você queira, deixa escorrer na grelinha. Porque na grelinha, é... Respira, né? Vai melhor, ela vai ficar mais crocante e não vai ficar úmida. Então, olha que receita fácil pra você fazer. Essa, Rê, você pode fazer antes e deixar pronta, pra não ter aquela fritura na casa, tal, tal, tal. Vamos fazer três? Vamos deixar o açúcar e canela aí do seu lado. Tá ótimo. Aí você pode depois passar no açúcar e na canela, ó. Fácil, fácil. Aí aqui a gente tem açúcar e canela, enfim, se você quiser fazer com alguma outra coisa diferente, pode também. E a gente vai passar aqui. Meu Deus do céu, vou pegar aqui com a mão, só pra não... Olha essa rabanada de panetone, que espetacular. Meu Deus. A rabanada já é boa, né? Já é boa. Mas a rabanada de panetone... Meu Deus, ó. É upgrade que fala, né? É upgrade, meu. É um upgrade. Aliás, a gente usou em todas as receitas aqui lá pra decorar. Vou montar três aqui. Os panetones... Rê, se você quiser ir passando, pode ir passando no açúcar com canela, Rê. Pode deixar. Porque depois a gente monta, ó. Já que a gente usou naquele, ó. Só uma dica pra você fazer também. Aí a gente tem aqui... Vamos colocar um açúcar de confeiteiro em cima desse? Pode ser. Aqui as rabanadas, só que rabanada de panetone, ó. A gente pode colocar o açúcar em cima, que também fica bom, né? Deixa eu tirar o excesso. Ó, e a gente vem colocando aqui, ó. Só pra dar um claro no meio aqui também, um sabor, ó. O que você acha, Rê? Nossa, ficou bem bonito. Quem quiser montar com sorvete isso daqui também, valoriza, hein? Nossa, uma sobremesa empratada, uma fatia, né?